Salve, filhos da pauta! Eu sou o Marcinho Eres, aqui no Sofá da Tajima, sempre um convidado incrível ou também uma convidada. Então fiquem ligados, se inscrevam no canal da Tajima, também no meu canal. Acho que eu nem tenho canal, mas se inscreva lá, invente um e se inscreva. Salve, filhos da pauta! Eu sou o Marcinho Eres, tá começando mais um No Sofá da Tajima. E hoje eu tenho uma convidada, contrabaixista, uma das representantes mais expressivas do indie rock, da banda Super Combo. Eu no salário de dedos, no passe de mágica, quero aquilo do meu lado. Reparem como eu sou foda na mágica. Carol Navarro! Que legal! Eu vou começar falando uma coisa, Carol. Pode tirar sua máscara. Sabe que estou vacinado duas doses já? Olha, também? Já temos idade! Não, não fala isso. Temos idade e imunidade. Chupa quem não se vacinou. E aliás, quem não se vacinou vai vacinar, galera. Puta, que absurdo. Mas tudo bem, não vamos entrar nesses assuntos. Vamos falar de música, de vida. Primeira coisa que eu quero falar pra você, Carol. Eu tenho um mérito na nossa amizade, porque eu fui lá no seu Instagram. Eu faço muito isso quando eu gosto da pessoa. Quem me apresentou o seu som foi o Vini, que trabalha aqui na Tajima, meu brother. Parceira, Sasso. Ele já apareceu aqui na entrevista que eu fiz com o Rafa. Dia desses. Mas eu fui lá no teu Instagram e fiquei assim, cara, de cara. Eu até falei isso pra você já pessoalmente. E, cara, com a tua performance, assim, pro Instagram, assim, eu me enchi os olhos, assim, de vigor, assim, de... Aí tua estética, sente estética. Hoje eu falo isso, tá lindo. Todo mundo te elogiou. Eu já era até só a bolsa aqui, né? Você viu, gente? Então, cara, que legal. Primeiro eu quero fazer esse elogio, dar o mérito pra mim. E depois, feliz demais que você tá entrando pro time da Tajima, namorando os instrumentos ainda, mas estamos numa fase legal, né, de namoro, conhecer o Zaganinho, o Luthier, enfim. Então, bem-vindo ao sofá da Tajima. Vamos falar de um monte de coisas. Só que antes disso eu preciso de uma ficha, porque eu tenho uma ficha que também aparece num passe de mágicas. Eu vou deixar você estralar o dedo, você vai ver que você também consegue. Só estrala e segura que você vai ver que aparece a ficha. Falei que aparecia a ficha. Ah, que isso. Aqui temos poderes mágicos. Aqui é tipo muito nível mais que chave. Não é? Então, bem-vinda. Então, Carol, na verdade essa ficha aqui é um pretexto pra eu ter um bate-bola que a gente vai fazer logo mais. Mas eu quero saber de onde você é, de onde é a Carol Navarro, de onde veio Carolina... É Carolina, né? Carolina. De onde veio Carolina Navarro? Carolina Navarro é de Santo André, ABC Paulista. Eu amo muito a ABC. Olha, ABC, não amo tanto assim, mas tudo bem, um abraço pra vocês. É, porque você não é daqui. Sou da área mais de... Tudo bem, eu gosto muito da ABC também. Eu gosto de Santo André assim, eu gosto mesmo. E aí eu comecei... Eu morei em Santo André 27 anos na minha vida. Eu tenho conta no Santo André. Vai, vai. Parecido. Vamos lá, vamos lá. E aí eu comecei a estudar baixo em Santo André. Foi numa escola de música do bairro, assim. Sim. E aí lá que eu comecei a entender que eu podia ter banda, que eu podia tocar... Tá, mas aí eu não sou um cara que me contento com informaçõesinhas de escolinhas de música. Por quê? Mas você foi parar na escola pra estudar baixo porque na sua família tem músicos. O que que te levou a estudar contrabaixo numa escolinha de Santo André? E qual a escolinha tem ainda? Não, hoje em dia não tem mais. Tá, senão a gente ia dar uma moral, né? Mas eu era o Luiz Fernando, que era maravilhosa. E ele que formou a primeira banda que eu comecei a tocar. Isso é muito legal falar. Eu acho legal as histórias. E aí foi assim, eu sempre fui uma adolescente que eu tinha mais amigos meninos do que meninas. E aí os caras tocavam e as meninas não. Porque eu tenho 35, então quando eu tinha os 15, eram mais os meninos que tocavam, né? Eu não vou nem falar que você parece que tem 16, graças a Deus, né? Ah, que ajezinha, né? É, mas é verdade, é verdade. Você tá com cara de novíssima, isso é muito bom. É, você também, você tá jovem. É, eu tenho 37, né? Eu tenho cara de... E aí eu comecei a tocar, eu comecei a me interessar por algum instrumento, porque os meus amigos tocavam, tocavam punk rock e tal. E aí eu entrei numa escola de música pra aprender canto. Ah, que legal. Eu queria me especializar em canto e tal. Porque eu também achava que, ah, sei lá, acho que eu quero ser vocalista de alguma banda. Sim, sim. Que era o papel que as mulheres, que eu não tinha uma representatividade na época, que eu achei que isso era mais legal. E eu sou muito fã da banda No Doubt, então eu me espelhava muito na Gwynstefane. Aí eu entrei nessa escola de música e aí o diretor da escola falou assim, olha, eu tô formando um time pra tocar no final do ano. E eu resolvi fazer uma banda só com mulheres e tá faltando baixista. Você não quer entrar na aula de baixo? Eu falei, hum, por que não? Então, mas engraçado, não é a primeira pessoa que eu pergunto aqui. Já teve aqui a Beatriz Lima, a Ana Karina. Mais ou menos o consenso é igual, assim, de sobrou baixo, assim. Mais ou menos isso? Não no pejorativo, de verdade, assim. Mas eu acho que era por isso. Eu não tinha uma mulher que eu tinha uma referência. Depois eu fui vendo bandas que tinham. Sim, vai descobrindo. É, mas quando eu tinha 15 anos mesmo, que eu comecei a tocar tarde, né? Assim, comecei com 16, 17. Ah, não é cedo. É bom, é bom. Tá bom. Não, é bom, mas a galera começa com 9, 8. E aí... Esqueci o que eu tava falando. Aí você entrou na escolinha lá pra estudar canto e acabou indo pro contrabaixo porque o cara queria fazer uma apresentação no final de ano, né? E aí um amigo meu, ele tava vendendo um baixo super baratinho, comprei na época por 150 reais. Qual instrumento era, você lembra? Era um... Pode falar a marca? Claro. Era um eagle. Não fala, vamos cortar? Mentira, tô brincando. Claro que tem que falar. Era um eagle gigante, assim. O baixo era muito... Até hoje em dia os bares são maiores do que eu, mas era bem grande, pesadão. Assim, eu comecei a tocar com ele. Obrigada, Gil, por ter me vendido tão baratinho na época, eu nem tinha dinheiro. Valeu dia, nós, cara. Vem, eu quero você aqui. Mentira. E aí eu comecei a tocar, tocar, tocar. Fui levando. Aí essa banda de meninas foi, né? Banda de meninas. Porque na época era isso, né? A gente chamava de banda de meninas. Banda de meninas, é. Que era Lipstick. E aí eu fiquei na banda por uns 10 anos. Ah, e era Lipstick essa banda? E já tinha o nome? Já tinha a banda? O cara criou? Como é que chamou o professor mesmo? Foi Luiz Fernando. Luiz Fernando. Ele criou o nome e tudo, assim, né? Não, o nome foi a gente, mas ele era meio que o mentor, assim. Ele dava um super apoio. E a galera toda da sua idade? As meninas todas? Sim, todo mundo. Eu não sei se eu avançar você me fala, mas elas todas tocam ainda? Só a Dede Soares, que ela tocava numa banda agora que chamava Barra da Saia. Hoje em dia ela tá com carreira só. Ah, na Barra da Saia, é verdade. E aí ela toca mais viola, tal. Sim, sim, eu conheci ela. Ela ainda pega uma guitarra, mas ela é mais do pop, do folk pop, assim. E o resto da galera? O resto da galera, pfff. Mas nenhum contato, assim, tipo, eu te vi, Carol, que legal que você seguiu, tem esse negócio? Ah, a Michelle, que era tecladista, hoje a gente ainda se vê, ela vai ser mamãe agora. Que legal. Ah, e com as outras duas meninas eu perdi o contato e aí... Ah, mulher, né? A gente vai... Ah, isso aí, normal, normal. A vida é assim, né? A vida é assim. E aí o lipstick, o que vocês fizeram com o lipstick? Afinal, saindo da escola, viram uma banda e começaram a tocar. É, a banda começou a ficar séria, assim, e a gente viu que tava dando um resultado. Muitas meninas começaram a seguir. Putz, que legal. Principalmente o público LGBT. E aí a gente tava naquela época do boom da MTV, né? Então tinha muitos programas da MTV que a gente ia, a gente ficou em primeiro lugar naquele top 5, 10 lá, durante muito tempo. E aí a gente falou, nossa, vamos estourar, né? Vamos estourar, e aí não virou. Aí todo mundo cansou. Ah, mas virou um pouco, né? Não, virou, mas é que eu acho que foi na época que mudou o esquema de redes sociais. A gente era da época do Urkut, do MySpace, Fotolog. E aí eu acho que a gente meio que não foi acompanhando. A gente não soube lidar com a carreira direito, a gente era muito nova. Não era uma coisa que você se preocupava antes, né? Igual o artista hoje se preocupa. Sim, sim. Antes a gente falava, ah, a gravadora cuida e a gente... E tinha alguém que era líder, assim, extra banda, tinha alguém que cuidava, empresário? A gente tinha, na época, uma agência que chamava Turbo Music, que hoje em dia um dos donos é o Arthur, do NRPM. E aí ele cuidava da banda e tal. E aí meio que a gente... Ah, acho que a galera foi se desinteressando, na verdade. O estilo foi ficando uma coisa que não era mais... Verdade de vocês. Não era mais verdade, aí a baterista saiu, depois... Então, e esse gosto por esse estilo que você hoje, enfim, exerce como teu estilo, até esteticamente, de onde vem isso da família? Como é que você descobriu esses sons que você ouve? Porque também não é tão comum, assim, pra menina, né? Vamos dizer assim, a gente fala, não é tão comum, ainda mais lá atrás, né? O meu pai, ele tinha, assim, não foi referência musical, mas hoje em dia eu percebo que algumas coisas eu gosto. O meu pai, ele foi um grande colecionador de vinil e música sertaneja brasileira. Então, ele ouvia isso praticamente o tempo inteiro, o tempo todo. E o meu irmão, que eu tenho um irmão bem mais velho do que eu, que tem 44, acho que é isso, né, Tata? Chama ele de Tata. Ele, sim, foi uma referência mais pro rock. Ele tinha banda, ele, quando eu era pequenininho, ele me levava no quarto dele e falava, vem ouvir meus discos. E aí eu lembro muito que os discos que eu mais gostava eram do Kiss, por causa, óbvio, né? Aquela maquiagem que eu tenho um papel visual. Cara, eu também, eu também. Quer falar um disco aí do Kiss, aí que você lembra? Vê se é o mesmo que é o meu. Vamos falar ao mesmo tempo? Quem sabe ao mesmo tempo? Então, mas eu não sei o nome. Ah, tá. Mas não é do Kiss. Porque eu sei o meu. Ah, tá. Eu gosto de quando eles lançaram os solos de cada um. Ah, sei, sei. Era a cara de cada um? É. Nossa, aquelas capas. Não, é lindo, com o fundo preto e a maquiagem na frente. Nossa, que legal, que legal. E aí a música que eu mais gostava era Beth, Beth, que era do Peter Criss. Ah, do Peter Criss. Aliás, a capa do Peter Criss, acho que é a melhor, né? Ah, porque fica verde. Acho que é das cores, do verde. Isso, olha que legal, cara. E aí eu gostava muito. E outra coisa que eu gostava muito também, que eu achava bizarro, mas eu gostava, era das capas do Iron Maiden. Eu gostava de Iron Maiden. É a mesma coisa que eu, igualzinho. E uma capa que me marcou muito foi a do Megadeth, que tem os bebezinhos pendurados. Ah, sei, sei. E aí aquilo me marcou demais, assim, eram coisas que eu escutava com ele, Pantera também, a gente ouvia. E aí... Você tá falando de vinil? Uhum. Então, vinil, porque as capas eram... A gente falou isso... É, era vinil. Conversei com o Rafa também, as capas eram maiores, pra quem ainda não tem a referência. Claro que todo mundo tem, mas assim, a gente viveu isso, né? De verdade, comprando os vinis, não tinha ficha técnica. E as capas do Kiss do Iron Maiden, realmente, do Iron era... Você ficava pegando detalhes, assim, né? Naquelas cenas. E o disco era grosso. E ele vinha todo desenhado. E meu irmão, às vezes, comprava de fora, que era muito difícil chegar. Aham. Isso. Ou comprava de algum cara que tinha loja de vinil. O cara, ó, o Alisson, eu trouxe pra você aqui. É engraçado. E o Kiss... Hoje, talvez nem tanto, né? Mas não era tão pesado como a gente achava que fosse, não concorda? É, super pop. Engraçado, né? Muito pop, né? Aquela I Was Made For Loving You, Baby. Era meio disco. I was made for loving you... Minha mãe falava, isso é Kiss? Porque não condizia com as caras e com as lendas que tinham em cima das... Não, o... Esqueci o nome. O Gene Simmons. O Babano Sam. Isso, isso. Era um negócio muito performante. E vou te contar, Carol. Como eu sou um pouco mais velho que você, eu fui no show do Kiss. Aquele de 3D? Cara, não, não fui no 3D. Eu fui no do Morumbi. Quando era o show do Tanque. Quando eu fui, lançaram o... Do disco... O meu primeiro disco foi o Killers... Creators of the Night. Que eles apareciam com o olho aceso, né? Era a capa... Bom, enfim. Eu fui nesse show. Eu tenho dois méritos na minha vida, assim. Que eu faço caras com inveja. Roqueiro, principalmente. No Van Halen, que é o meu grande ídolo da guitarra, né? E eu fui no show dele em 83, também, em São Paulo. No Ginásio Ibirapuera. E no Kiss, também, em 83. No Morumbi, com o meu pai. Eu era pequeno, meu pai me levando no show. Porque tinha medo dos caras que fumavam maconha. É, porque é coisa de roqueiro, né? E as lendas do Kiss, né? Do pintinho. Você lembra dessa lenda? Que eles comiam o pintinho? Sabe o que eles falavam pra mim, assim, que me chegava? Galera, não sei se você lembra disso aí. Que eles pegavam o pintinho, põe no chimbal e amassavam. Olha, e a gente acreditava, porque não tinha informação. A gente achava que... E acabava sendo o quê? Eu quero ir pra ver se vai ter o pintinho mesmo lá no... E não tinha nada disso, né? Do Ozzy tinha a lenda do morcego, né? Tem as histórias, né? E essas histórias, pra galera que não... As cobras do Alice Cooper. Do Alice Cooper. Então, como eu não tinha, essas lendas eram... Elas faziam tudo... Até um amigo meu falou uma coisa todo dia pra mim, legal. Que as lendas são, às vezes, coisas que as pessoas fazem muito pra elas ficarem cada vez mais possíveis, né? Sim, sim. Até do Drácula. Eu fui fazer a tour do Drácula na Transilvânia. É uma lenda, mas eles fazem tudo pra aquilo lá ser real e você se envolver, né? E pra gente tinha isso, né? As capas, o mistério, né? Ah, é, porque é um espetáculo, né? É um espetáculo, cara. Carol, eu te juro, no show do Kiss, eu lembro de uma cena, meu pai, ele fazia assim, ele sempre falava isso pros amigos depois, porque ele não esperava. Ele fazia assim pra ver se era verdade o que ele tava vendo. Juro por Deus. Era um sonho, né? Era muito difícil, né, ver em banda de fora. Tanta coisa acontecendo, a gente fazia assim, meu pai falava assim depois, né? Porque pra levar foi um custo. Meu pai tinha que ir junto, com medo do Morumbi, que é um arquibancado, o ingresso mais barato que tinha. Ele falava que ele fazia assim, eu fazia assim pra ver se era verdade aquilo. Aí ele entendeu tudo que a gente queria tanto ver, assim, né? O Van Halen já no Van Halen já foi ruim, porque foi no Ibirapuera, um som que você não... Nossa, no Ibirapuera. Um som que você não distinguia nada, mas... É, lá, lá, é que são vássaros. Horrível, é, horrível. E pra você fazer uma ideia, assim, muita gente já compartilhou disso comigo, quem foi? O Patrulha do Espaço, que é uma banda da época, é uma banda de rock, fez a abertura, a gente não sabia se era o Van Halen ou se era o Patrulha do Espaço. Ué, é o Van Halen? Por causa do som embaralhado. A gente, mas é isso, o show Van Halen é isso. Aí tinha uma cortina, você vê como a gente era desinformado. Passava uma revista, assim, pra gente falar, ó, é Patrulha do Espaço. Com a programação. Com a programação no dia, ali a gente, ah, o Van Halen... E aí, mas não é o Van Halen. Aí os caras, não, Patrulha do Espaço, começou a ouvir um Patrulha do Espaço, a gente, nossa, é o Patrulha do Espaço. Aí abre a cortina, era o Van Halen. Mas o som você não distinguia muito, né? É, não, é... Enfim, tô te contando uma coisa que é... Uma coisa que eu, sabe, me vanglorio de ter participado desse momento em loco ali. Bom, continuando aí. Sim. E aí, lipstick, aí, ó, acabando o lipstick, o que você já fazia outras coisas, assim, dentro dessa cena musical, tal? É... Ou teve um final e você ficou na merda, assim, acabou? Não, é que logo que, tipo, a banda começou meio que desandar, assim, tipo, da galera ficar meio, ah, não sei se a gente vai continuar. Falei, ah, também não sou mais que eu quero fazer. E aí, do nada, eu fui pra outro rolê que eu comecei a tocar com uma galera que tocava afrobeat instrumental. Caramba! É, a galera doidona, tal, toda riponga. E aí, eu fui pra esse rolê e fiquei tocando um tempão e foi uma puta experiência porque era muito... Era isso, era experimental. A gente tinha discos gravados com temas, mas o show mesmo era experimental e às vezes eu falava, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Então, foi um puta estímulo de criatividade, assim, sabe? A gente que tá improvisando, né? A gente que tá se desafiando, né? E aí, eu fiquei uns 3, 4 anos tocando com essa galera junto com a Letutique, que eu meio que fazia, né? Tocava com a Letutique, tocava com essa galera. Chamava Marco Nalesso e a Fundação. Como chamava? Marco Nalesso, que é o guitarrista, e a Fundação, que era um trio. Cada hora a gente colocava alguém, então não era trio, era um quarteto, quinteto. Sim, que legal. E aí, a gente sempre fazia shows, assim, comunidades, show com galera desenhando com spray, fazendo artes. Ah, sei, que legal, que legal. Era uma coisa bem, bem bacana. Essas coisas conversam, né? Coisas street, bem street, né? Skate, como fala, grafite. Sim, sim. Essa galera se conversa legal, né? E aí, eu fiquei um tempo, e depois, e aí, eu comecei a meio falar, acho que a música não vai me levar a lugar nenhum, não tô afim, não tô entendendo o mercado, não tô me entendendo como artista, instrumentista, vou desencanar. E aí, eu comecei a fazer uma coisa nada a ver, que eu comecei a fazer uma loja com uma amiga minha de toy art, a gente costurava bonequinhos. Caramba! E aí, a gente montou um ateliê, comecei a costurar, e eu falei, é isso, minha vida vai ser, sei lá, empresária do meu próprio negócio. Sim. Aí, nisso, eu recebo um telefonema do Léo, que é o vocalista da Super Combo, e eu já gostava muito, a gente já era amigo, e aí ele falou, então, Carol, o Jackson vai sair da banda, que é o antigo baixista, e aí, eu queria saber se você topa fazer uns três, quatro shows com a gente. Aí, nisso, eu tô até oito. Caramba! Sete anos! Sete anos! Quanto tempo tá a Super Combo antes de você entrar? Já tinha uns oito anos já, uns quase dez. Caramba, que história legal! É, a galera veio toda do Espírito Santo, aí saiu todo mundo, ficou só o Léo, vocal, aí entrou o tecladista Paulinho, que é de Ribeirão Preto, aí depois entrou eu, Santo André, o Toledo, que é a guitarrista do Rio Grande do Sul, e agora, por fim, entrou o André Déia na bateria. Caramba! Cada um de... E o André é daqui também? É de Curitiba. Caramba! Cada um no lugar. Legal isso também, né? Ah, então, uma pergunta, eu adoro fazer essas perguntas assim, mas, pessoal, e a banda se dá bem, assim, como é que é? Fora do palco, assim? Ah, é tipo casamento, né? É. Uma hora você ama, uma hora você quer bater na cabeça. Sim, mas tudo bem, tudo beleza, mas vocês são parceiras, tipo, vão sair juntos? Sim, sim. Vira e mexe, a gente marca aqui, hoje em dia, a vida não dá nem pra falar, vamos marcar alguma coisa, mas a gente se vê. Então, como foi a pandemia pra vocês aí? Legal. Até engraçado, falei pouco sobre isso aqui, ainda com a galera que veio. A gente teve, a gente, real, teve, tipo, depressão, assim, todo mundo da banda, assim, real bateu uma deprê, e aí a gente falou, óbvio que a gente, cada um tinha um pouquinho de onde ganhar grana, não sendo da banda, porque também foi um baque, né? Por exemplo, o que você fez? Só pra entender, vai. Eu fiquei um tempo parada, desesperada. Desesperada, como todo mundo. Aí minha sogra me acolheu, falou, fica aqui, a gente dá um jeito, porque eu moro num AP de um quarto bem pequenininho, eu falei, meu Deus, eu vou enlouquecer no meu AP. E eu tinha acabado de voltar de uma viagem de fora do país, e eu precisava ainda quarentenar, sabe? Não podia nem ver ninguém. Mas foi a passeio, você foi... Foi a passeio. Ah, pra onde, vai? Eu sou curiosa. Eu fui pra Portugal, que a irmã da minha namorada mora lá, e aí a gente foi lá conhecer, foi minha primeira, foi minha segunda saída do país, assim, eu nunca tinha ido pra Europa. Foi uma experiência muito linda, e aí quando a gente tava voltando, todo mundo já tava de máscara. Ai, caramba. E a gente chegou no Brasil e todo mundo, ah, o que que tá acontecendo? O que que é isso ainda, né? Porque estávamos importando com o coronavírus. E aí, aí eu voltei, e aí tipo, rolou esse baque, assim, e tá, e agora o que que a gente vai fazer? Eu falei, fudeu, porque o maior lucro da banda é show, né? Claro. O que a gente vem, a gente ganha digital e tal, a gente tem, né, o merchan ali e tal, mas assim, não é o maior lugar de receita. E aí a gente começou a ficar meio desesperado, tá, vamos esperar e ver o que acontece, aí começou o boom de live, a gente, meu Deus, a gente vai atrás de marcas, não vai atrás de marcas, aí todo mundo ficou meio mal, e aí eu entendi que foi assim, ah, tá todo mundo bem, assim, financeiramente? Dá pra segurar? Então, vamos dar uma segurada? Aí a gente resolveu segurar, pra ver o que a gente iria começar a fazer em 2021. Porque você levou super a sério, né? Eu lembro que a gente marcou aqui um outro papo, que você tava ainda reticente a sair, né? Você tava toda se cuidando legal. Até hoje em dia, assim, eu não fui num restaurante comer, assim. Sim, sim. Eu peço bastante delivery, mas não fui, assim, sabe? Agora, assim, que eu tô flexibilizando... Flex... Mais flexível, assim, flexibilizando pra situação, né? É, porque eu, né, já me vacinei, todo mundo da minha família já se vacinou, então dá pra ainda ter, mesmo, né, com máscara... É que assusta, né? Você vê gente que mesmo vacinou pegou, é uma coisa muito maluca, e pra cada um de um jeito, né? Enfim. Não quero também ficar falando só sobre isso, mas é uma coisa que tá tão ruim, né? É, é o que a gente vive agora, né? Estamos vivendo, né? Estamos vivendo aí. E aí, então, eu vou atropelar um pouquinho, aliás, voltar um pouco. E a sua família? Como é que é? Você, assim, são vários tabus aí que eu percebo na Carol, né? Uma menina tocando contrabaixo, se assumindo homossexual, na moto, tem uma namorada. E a tua família nisso? Desculpa uma pergunta pessoal, mas, assim, que isso me interessa muito, assim, saber. Tudo isso é meio contra uma menina normal, vamos dizer assim. Eu não sei se eu tive sorte, porque eu fui a terceira filha, e o meu irmão mais velho tem 44, a minha irmã tem 41, acho que é 41, e eu tenho 35. Então, eles são muito mais velhos que eu, eles viveram muito as coisas antes de mim. Então, eu não sei se isso deixou os meus pais um pouco mais flexíveis comigo. Mas teve um... Desculpa, eu sei que não tem nada a ver com música, mas é que é um negócio que me interessa. teve algum dia que você contou alguma coisa, assim, ó, eu tenho uma namorada, sei lá. Não, isso assim, teve um dia assim ou não? Com a música não, porque eles sempre, desde que eu comecei a tocar e começar a seguir essa carreira, eles sempre me apoiaram, foi uma coisa que nunca, durante muito tempo, eu vivi com a renda da minha mãe, assim, então, eu tinha show que eu ganhava cem reais. Sim. Eu tinha como. Eu também, vários. Com vinte e quatro anos, tipo, ganhando nada, assim, sabe? Então, eu demorei muito tempo pra ganhar dinheiro. E ela sempre incentivou, assim, achava legal, tudo assim? Sim, às vezes ela falava, então. É, porque é a preocupação, né, também, não é nem questão de... quando eu tinha vinte e sete, ela falou, e aí, você não vai morar sozinha? Vai sair de casa quando? Ah, teve isso daí? Não, óbvio que foi uma brincadeira, assim, foi uma conversa muito boa. uma cobradinha daquelas, e aí, né? É, mas tipo, e aí? Se mexe, vai fazer alguma coisa. Aí, aí eu falei, ah, tá, vou. E agora ela fala pra voltar? Não, eu que falava, mãe, eu não aguento ficar sozinha. Engraçando, minha mãe é o contrário, minha mãe, eu ficava com ela o dia inteiro, assim, até hoje, engraçando. minha mãe é, nossa, super legal. Legal, que bom, que bom. E aí, eu demorei uns, é, tem 35, acho que depois dos 30, que eu comecei a entender que eu era bissexual, e aí eu falei, ah, namorei homens a vida toda, e aí, já tinha ficado com mulheres, mas eu pensei, ah, acho que é só uma, sei lá, acho que é só, sou simpática. E aí, depois que eu fui entender, eu falei, não, realmente, eu acho que eu, me interessa por mulheres. E foi arrumar uma Carol também, não acreditei, elas são parecidas, achei incrível. Os cabelinhos roladinhos. É, não é barato, não é barato. Que legal. E a gente se dá muito bem, assim, eu sou muito feliz nessa relação, porque é muito diferente, né, estar com uma mulher, e fazer o que, e ela é do ramo musical. E ela é ciumenta com você? Porque, a primeira coisa que eu fiz foi te elogiar aqui, a galera tão nociente, só tem homens na equipe aqui, todo mundo, nossa, que bonita, né? E aí, como é que ela é essa daí? Porque... Eu só trabalho com homem, né? E aí? Na música, só tem homem, né? Você vai tocar em festival, Exato. Não, por isso que a minha pergunta veio, né? a gente quer que cada vez seja melhor isso, cada vez, né? A gente sabe que tem um preconceito velado, mas a gente, sei lá, pra gente que toca é um pouco diferente até. Mas e aí? Ela é ciumenta? Mais curiosidade, assim, com você, assim? Como é que é de vocês duas? Eu acho que eu sou mais, porque eu sou a Ariana. Ah. Mas, não, a gente super tem uma relação óbvia, Saudável. Às vezes. Sim, sempre. Mas então não é nada, a gente já viu que não tem nada demais, assim. Não. Quando tem, fala muito, imagina. É que às vezes, quando eu tava tocando, ela falava, ah, tá demorando pra responder aí, o que você tá fazendo? Eu tô enchendo a cara. Não, mas é super de boa. Legal. Carol, nós temos aqui, é um bate-bola, tá? É uma resposta ou outra, não vale titubear, tá? Tenho aqui uma sequência. Ó, eu já sei uma resposta da primeira que eu vou te fazer, Beatles ou Stones? Será que eu me enganei, então? É, eu tô com a camiseta, mas acho que é Beatles. Ah, é? Eu quero saber, por quê, assim? Eu acho que eu conheço mais Beatles do que Stones, óbvio que o Stones tem músicas que são muito incríveis, eu acho eles grandes músicos, mas é que o Beatles, sei lá, eu conheço mais os discos, eu sei cantar mais músicas, é... Tá, tá, tá explicado, tá explicado, mas vamos lá, às vezes eu vou te interromper, porque eu acho que eu fico curioso. que tá com as mesmas Stones, é, também, mesma coisa. É, baixo de quatro, cinco ou seis cordas, pra escolher uma. Quatro, mas sempre vai, essa eu também quero saber, vai. é que, pra falar a verdade, eu nunca toquei, eu já toquei no baixo de cinco, mas assim, eu tenho um sério problema com a minha mão. Mão pequena? E aí, eu acho que quanto menos, melhor, se é short scale ou menor, se é mais fino ou menor, Ah, eu ia perguntar, short scale, você faz alguma adaptação no teu instrumento, o que que você faz basicamente, assim? nada recomendável, pra quem tem mão pequena, eu toco em, com uma afinação em dó, e aí, uma vez me deram a dica de colocar, ao invés de eu usar, eu pego um encordamento de cinco cordas, eu tiro a mi, e coloco assim, no lugar da mi. Ah, interessante. Porque aí a mi não fica tão mole. Sim, sim, fica mais rígida. Só que aí, fica um toroço de cordas. Ação baixa ou ação alta que você usa? Eu gosto média. Média, média. Nem tão baixa, porque não dá pra você meter o dedo, senão fica batendo no braço. E você regula teu instrumento ou não? Eu não sei. Não? Não sei, eu já tentei, mas aí eu faço merda. Quem regula pra você? Você lavava Luthier? Eu já trabalhei com o MK, que é uma galera aqui do ABC também, e com o Murilo Luthier. Ah, o Murilo é excelente, né? Ele é. Excelente. Eu levei meu baixo pra ele lá, ele falou, nunca vi isso, que coisa nenhuma. É, ele é todo cuidando, mas ele não é um Luthier diferenciado, né? Porque, não sei, a Luthieria, enfim, essa bote-bola eu vou esquecer aqui, porque é muito bom. Vamos lá, uma pergunta também capciosa aqui, ao meu ver, assim, vai. Não, não, não é capciosa porque... Ah, eu respondo qualquer coisa. Claro, não, é que não, é que eu fico assim, me dá uma dorzinha no peito. Jaco Pastórios ou Arthur Maia? Ah, Jaco. Jaco, legal, legal. Assim, apesar que eu fui descobrindo depois que ele era um escrotão, porque ele morreu porque era bêbado e brigava, óbvio, ele morreu de problema não, foi isso, né? Sim, é isso aí. Eu sei do espancamento, né, que foi espancado. E a galera falava que ele era blazer, não blazer, né, porque ele era true do Jays. É por isso que eu falo que às vezes é melhor não conhecer um ídolo, assim, pra não estragar a imagem que a gente tem, assim, né? Tem vários que a gente, que estou fazendo isso agora. Né, bem, ele é melhor, né? Mas eu me surpreendi com a sua fã da Carol, mas ela é maravilhosa. Vocês que não conhecem ela pessoalmente estão perdendo. Heavy metal ou prog? Eita. Essa é a ideia. Não, prog eu acho que é muito. Então heavy? Heavy, A gente falou do Iron Maiden, não, eu também heavy. Eu também é fogo, né? Eu adoro metal. Com o seu semimprevista. Vamos lá, essa eu acho legal. Jazz ou MPB? Eu sei que não é a sua praia, mas é que... Não, mas eu não... Ó, pra falar a verdade, eu não escuto mais rock, eu escuto MPB, mas não jazz exatamente, jazz antigo, assim, tipo, entre os dois, jazz e MPB, o que você escolheria? Pra escolher um... Pra escolher? É, escolhe um aí. Ah, hoje em dia é MPB. MPB? Então, o que? Dá um exemplo, vai. Javan, Lenine. Que legal. Engraçado, quando você falou do lado de conhecer o ídolo, eu conheci o Javan, né? Não sei o que, meu sonho. Então, mas eu só dei a mão pra ele, eu tinha muito medo de estragar, porque eu era desesperadamente fã, assim, né? Aliás, sempre falo, quem toca à noite, assim, né? Javan é um cara fundamental, assim. É, cinco acordes a cada sílaba. É, é. Então, pra quem gosta é muito legal, mas fora o ídolo, assim, então eu não quis estragar, mas enfim, foi um caso, assim, que eu só dei a mão, pra mim tá bom. Ah, nesses eu conheci o Lenine, que foi, eu conheci ele no Festival Coma, lá em Brasília, e antes eu ia em todos os shows dele, né? Isso é muito legal também pra você, né? E aí eu conheci ele, e eu fiquei tipo assim. Ele é maravilhoso, né? Ele é. Ele é, esse eu sei. Javan também, sei que é. Ele ficou no show do Farfay Malasca, vendo assim, tava eu e ele, assim ó, vendo do backstage, e aí eu falei assim pra ele, então Lenine, depois, toda vez, né, que a cena rock, é, dois mil e, dois mil o quê? Quinze, que é super com, Farfay Malasca, Scalene, Medula, e outras bandas, a gente fazia uns, uns mutirão, assim, pra um se ajudar, pra um ajudar o outro, e aí a gente, do nada, criou uma, um ritual, que a gente, todo final de show, todo mundo invadiu o palco e virava uma zona. E aí eu falei, Lenine, a gente vai, a gente faz isso no show, no final, vamos com a gente, ele foi, invadiu o show do Farfay Malasca. Que animal, que animal. E os caras, quando viram assim, eles não sabiam, né? Não, o Lauro que tava tocando bateria, que o Lenine pegou, acho que ficou tocando prato, assim, ele foi tipo, que legal, mas legal esse respeito de vocês também, cara, muito, essa, como eu falo, é meio que um culto, né? Assim, respeito, os caras são fodas, né? Ah, são, são. Legal, vamos lá, continuando, dia ou noite, Carol? Olha, eu sempre fui muito noturna, eu sempre, eu sempre fui muito boêmia, assim, de ficar na noite, chegar em casa, cinco da manhã, sempre gostei de beber muito, então, é o nosso universo, é esse universo que a gente sai à noite e fica conversando até, faz parte do pacote, mas aí hoje em dia, eu parei um pouco de beber, eu tiro esse cigarro, então, eu tô um pouco mais diurna, devido a vida... Mais saudável, assim, transformando a tua vida. É, então, acho que eu gosto muito da manhã hoje também, do dia. Legal, pedal ou multi-efeitos? Pedal. Legal. É, porque eu não dou conta de ficar, eu já piso em um hierro, mas não sei. Mas você tem bastante pedal? Tenho, tenho. Tem patrocínio de pedal? Tinha, não sei se ainda tenho. Quem é? Vai, vamos falar, quero nomes. A galera da Moer, também dos caras que fazem, que chama Fox Noir. Eu gostei como você falou Moer, eu adorei, vou falar assim, não sei, cada um fala uma coisa, Moer, Moer. Ah, é, porque são dois Os, né? Sabe que eu fui na fábrica da Moer, como é que é? Da fábrica da onde? Moer. Fui na fábrica da Moer, lá na China. Eu tenho patrocínio da Boss, né? Mas fui na fábrica da Moer, lá na China. É, muito legal. O inglês que cuida da produção. E o chinês, não, uma educação. Aí me deram um G200, quando tinham lançado. Então, é legal que eles tiraram uma foto com o protótipo. Então, o protótipo, e eu ganhando o novo, assim, mas assim, eles sabem que eu sou da Boss, né? Enfim. E aí, depois, eu fiz uma turnê na China, e eles viajaram comigo na turnê, porque eu comeu uso loop. No G300, já tinha um loop. Então, eles ficavam lançando em cima, eu acabava de tocar, eles iam mostrar o G300, fazendo loop em cima do meu negócio. É, a equipe da toda da morte. Eles revezavam, porque era uma turnê longa, é interessante, mas a fábrica, Carol, é incrível, é incrível. É muito legal visitar a fábrica, visitei aqui, eu fiquei... É, eu sempre falo isso, é uma experiência que... É muito legal, é muito legal. Cada um com a sua característica, assim, de fábrica. Vamos lá. Ah, tem uma que... Fiz pro Rafa também, essa daqui. Rafa, que eu tô falando far from Alaska. Havaiano ou Raider? Vixi. Tô achando que nem um dos dois, né? Então, é só uma pessoa que... Então, uma bota, um coturno gigante. Eu, assim, se eu for, tipo, a galera vai no mercado, vai de chinelo, porque não uso chinelo pra sair de casa. É. Eu uso, assim, opa, chegou um delivery, aí talvez eu desça de chinelo. Tá. Então, Raider ou Havaiano? Raider de meia. Raider de meia, esse estilo... Reverb ou Delay? Reverb ou Delay? Vamos lá, seguindo. Ai, os dois são bons pra cada um pra uma coisa. Tá, mas tem que escolher um. Tá. Acho que Reverb. Tá. Delay no baixo é meio complicado usar. É, concordo. Chá ou café? O que que agrada mais? Café! Café? Mas adoro chá. Então, eu também, café, se você responder. É legal, porque eu acho que esse tipo de coisa, que eu falaria café, eu falaria chá, mas você vai traçando um perfil da pessoa. Vamos lá. Violão, se for tocar de violão, você prefere um de aço ou de nylon? Então, hoje em dia eu toco com um de nylon, que eu ganhei um da Leg, que é fantástico. Você dá um datágema pra ela? Sim. Mas, eu acho assim, o de nylon é legal pra algumas coisas, mas, o de aço é legal, mas o de nylon acho que é gostosinho, aquela coisa mais introspectiva. Mas qual dos dois? Essa é a minha pergunta. Sei que os dois são legais. Eu acho que de aço, porque eu já tenho. Beleza. Piano ou teclado do seu lado? Eu tenho um pouco de medo de piano. Tá, então teclado. Eu tenho um teclado, porque piano é um negócio... Aí eu sempre faço assim. Tá bom, então eu vou emendar. Guitarra ou teclado? Do seu lado, uma banda. Você quer um tecladista, você quer um guitarrista. Vamos lá, ó. Ah, se eu for escolher pra teclar, dá. Tem uma banda... Todas as perguntas aqui são assim, se eu for escolher o dia-noite, eu prefiro o dia. Você é assim? Acho que guitarra, vai. Mas eu adoro piano. E pra contrabaixo, humbucker ou single? Ah, single não. Single não? Tá. Deixa eu ver a próxima aqui. Muito... Muito... É, tudo bem. Delicado. Depende, não. Depende. Aqui é uma boa, vai, pra gente terminar esse bate-bola. Que não virou um bate-bola, que é mais legal conversar. Cada vez é de um jeito. Distortion ou Overdrive? Você usa? Eu uso. Eu tenho um pouco de dificuldade de distinguir, na verdade. Eu gosto muito de fãs, que não é nem dos dois. Putz, o carro falou a mesma coisa, cara. Mas eu acho que... Talvez Distortion? Legal. Eu não sei. É, eu também... Pensa que eu também. É a mesma coisa. Eu tenho dificuldade de distinguir os dois. Legal, legal. Vamos lá. A gente tem agora umas perguntas finais. Essas aqui são optativas... Não, vou ter que perguntar assim. Jogo rápido também. Tá. Mas um show inesquecível. Pode ser seu, pode ser um que você tenha lido. Eu acho que Lollapalooza para o Super Combo. Tocando Lollapalooza? É, porque... Putz, conta um pouco. Isso eu acho legal. Isso é muito um marco para a banda de rock brasileira. E quantos de público vocês tinham? A gente tocou, sei lá, 15 para 1, que é o horário que a galera está chegando. Sei, sei. Só que a gente tem uma base de fãs, os nossos fãs são os queridos. Beijo para vocês, vocês são foda. Que legal. A galera compareceu. Compareceu. Eu também. Meus fãs aí, obrigado. Tinha muito. Mentira, não tenho. Tinha... Acho que tem. Mas não assim, de no show. Tinha muita gente, muita gente para entender quem que era também, sabe? Sei. E foi muito massa que a gente fez uma ação com a Sempre Livre, que a Sempre Livre é patrocinadora do Lola. Hoje em dia, não sei se é mesmo, acho que é. E aí a gente fez uma música junto com a Negra Ali, então ela participou também. Eu sei que a gente tocou tipo 20 minutos, porque deu três músicas. A gente tocou as três músicas iniciais. O meu in-year não chegava a nada. Nossa, isso é um terrível de festival, né? Então foi uma coisa assim, desesperadora, mas ao mesmo tempo eu estava... Radiante. É, enlouquecida por estar naquele palco, porque é uma coisa que todo músico brasileiro que, sei lá, que está com uma carreira de longa data, assim, né? É difícil você... É um marco, né? Ser músico de rock no Brasil, né? Eu acho chato ficar falando disso o tempo inteiro. Não, não, não é. Mas você sabe que... Eu vou falar do Rafa de novo, porque é bem recente o nosso papo. A gente falou muito sobre isso, tá? A cena daquele de Natal, como é a cena lá, o Roxy morreu, aquela coisa que é... Por isso que eu falo que você é uma pessoa contra o fluxo, né? Tudo que você me apresenta é meio fora do... É uma batalha, acho que, dobrada, parece, né? Sim, sim. É. Mas, assim, é aquilo, né? Você ama o que você faz. Isso. Não adianta ser... Tá com pessoas que também estão na garra, a galera... Meu, a gente foi com uma galera também que, né, do backstage, assim, eu sempre gosto de falar muito da galera que trabalha com a gente, porque a galera é foda também. Sim, importantes pra caramba. Óbvio, a gente teve muitos perrengues, mas foi um show inesquecível. Legal, ótimo. Foi quando eu saí do papo, falei... Puta, que legal, né? Isso é famoso. E um que tava na loja, ficou. E aí eu fiquei triste, assim, né? Porque, pô, caramba, nessa altura do campeonato, aí o cara falou, cara, pra mim o que vale é o evento. Eu vou tirar a foto. E daqui dois anos... E, de fato, eu voltei na loja um dia, tava lá a minha fotinha. Lembra o teu workshop? Caramba, eu nem lembrava se tinha gente ou não. O Marco ficou ali, cara, pra mim... E o cara me pagou. Ele falou, o que vale é o evento. É, não, mas é que... Vamos passear. Muito louco isso, né? Mas, enfim, foi uma lição esse dia pra mim. Claro que a gente fica triste, né? Se não dá bem, se você... Mas serviu de lição, assim. Cara, o que vale é o evento? Eu tava lá, fiz... Ninguém vai saber. Só não precisa contar, cara. Vamos lá. Com quem você sonha em fazer um som? Ou tocar junto numa banda? Ou fazer um som? Vou falar com um artista brasileiro, que é o Lenine. Lenine. Eu amo muito. Tô falando de pessoas, assim, que não estão tão próximas de mim, tá? Que é quase que... Quem você... É aquele famoso... A pessoa que você pode transar. Sim. Quer dizer, não sei, né? É... E de gringo, eu acho que... Ou a St. Vincent ou a Esperanza Spalding. Puxa, Esperanza Spalding. Mas a Esperanza, eu só ia ficar olhando, assim, pra ela. É, que legal, né? Mas de brasileiro, eu quero fazer com uma... A gente falou do Lenine, só pra fazer uma propaganda aqui. O Lenine... Hoje nós estamos gravando aqui na quinta-feira e o Lenine deu uma entrevista muito legal pro Café Lá em Casa, pro Nelson Faria. Inclusive, ele usou o violão café, o Nelson. Assistam que tá muito legal a entrevista do papo. O Lenine é o que a gente falou, é maravilhoso. Então assistam com o Nelson, com o Nelson também do time, que é legal pra caramba. Bom, primeiro o artista, o músico que te vem à cabeça, assim. Nossa. Nossa, não. O primeiro é muito difícil. Por isso que... Por isso essas perguntas. Não se sinta atraindo o outro. É só um primeiro que te vem à cabeça. É um artista que eu escuto muito. Você ia falar, já mudou de ideia. É que a gente se sente traindo outros, né? É. Não, mas fala aí, pô. Ah, mas é um artista que eu fiquei muito viciada nele na quarentena, na pandemia. Que foi o Tom Mish, que é um guitarrista inglês. Eu também, eu também. A gente tocou aqui ontem, Movie. Ele tem, sei lá, 26 anos. E faz aquele Stein Desk, né? Concert, né? É muito legal. Tudio, um amigo meu tem engraçado, falou assim, Tom Mish é engraçado que ele zoa um rider com uma bermuda da Adidas, um moletom não sei do quê. Todo hypezinho. Essa coisa de bonezinho, tocando assim. Exato. Mas, então, isso daí eu acho que a tendência é muito verdadeira aquilo, né? É, é. E ontem, até se você precisa conhecer o Jay que toca comigo, o Baixíssimo, ele dá pesada, assim. E ontem, a gente ensaiando, ele não conhecia. Eu peguei o celular, coloquei no microfone, assim. Ele, cara, me compartilha aquele cara depois. E ele é todo assim, né? Aí no carro, a gente foi levar ele em casa, a gente foi comendo. Eu coloquei ele, puta, é isso, cara. Não, esse último disco que ele lançou, que é por bater o Youssef Days. Sim. Nossa, é puta grudão. Que legal a coincidência, cara. Caramba, várias coisas em comum. É, é bom. E vamos lá. É, o Tom Mish também. Galera, conheçam. Mish escreve M-I-S... Vamos pôr aqui no GC. M-I-S-C-H. M-I-C-H. É, Tom Mish. Sensacional. Uma banda... No Doubt. No Doubt. Sem dúvida, né? É, o último disco eu já não gosto mais. Mas a banda é emblemática pra você, né? É, foi tipo... Por causa deles que eu falei, meu, eu quero ter banda. Que legal. Isso é muito legal. É aí... Então o valor é fodido. É. E um herói pra você? Pode ser qualquer... De qualquer... Não precisa ser músico, pode ser um santo, um artista, um atleta. É, eu sempre falo que é o meu irmão, assim. Termão? É. O que o Termão faz? Ele tocava, mas o que ele faz agora? Ah, hoje em dia ele trabalha com tradução, com legenda, ele faz... Que legal. Trabalha pra fora. Mas pra... Ele traduz coisas de fora, assim, pra TV? Pra quê que é? Ele trabalha com... Ah, todos os aplicativos, Netflix, Amazon. Ah, que legal. E ele é formado em inglês ou em língua, assim? Então, é que ele morou muito tempo na... Na Inglaterra? Na Los Angeles. Ah, Los Angeles. E aí... E ele também teve banda, um monte de coisa, mas aí depois ele fez jornalismo e tal, e aí depois ele voltou pra cá, aí ele já veio com esse trabalho de lá, que ele fazia esse trampo lá, e aí ele foi morar em Floripa, e aí hoje em dia ele só toca rock band, né? Ele tá em Floripa morando? Aham. Legal, adoro Floripa. E aí, mas ele que tem as maiores conversas, assim, sobre música, ele é muito... Pô, que legal, cara. Como ele chama? Alisson Navarro. Alisson Navarro, que honra ser o herói da sua irmã, hein, cara? Queria ser do meu também, mas acho que isso não vai acontecer nunca. E, Carol, uma pergunta... Tá engraçado, me surpreendo, porque às vezes eu acho essa pergunta meio boba, mas eu tenho respostas incríveis, né, sobre ela. O que é viver de música? Como é que você traduz isso? Recebi cada resposta legal aqui, assim, que eu falei, caramba... Quando eu fiz, eu bolei aqui pra ter pra todo mundo, eu falei, ah, que perguntinha, né? Mas depois sai... É, porque cada cara não traduz de um jeito que me deixa meio surpreso, assim. Então, eu já... Me surpreendo. É uma pergunta que eu, vira e mexe, eu tô me fazendo, né? Porque eu nunca achei que eu fosse ser musicista profissional. Eu sempre achei que eu tava aqui por sorte, ou por, sei lá, cheguei aí porque não tinha outra opção. Porque às vezes eu tenho a síndrome do impostor, né? De achar que não sou boa o suficiente e tal. Isso é bom. Mas, então, eu acho que viver de música é você... Primeiro, você amar muito essa parada. Tem que amar, né? Tem que amar muito. E você entender que você tem as suas inspirações, que você... Que é legal você ser artista, mas, ao mesmo tempo, o lado de você ser o seu próprio produtor, o seu próprio... É muito louco, porque a música tem possibilidades muito grandes, né? De business, assim. Então, eu acho que viver de música é um leque muito grande, que muda o tempo todo. E você vai ter que se adaptar. É isso, é uma adaptação constante, mas é uma coisa muito gostosa, assim, porque... Tá vendo? Fui mais uma vez surpreendido com uma resposta legal. Conhecer pessoas, conhecer você, conhecer a galera aqui. Quantos lugares você foi com ela, né? Te levou? Eu conheci no Brasil inteiro, sabe? É uma coisa muito linda, assim. Saudades de viajar. Olha isso aqui, ó. Você falou de Tom Mish. Antes de você chegar, eu tava brincando com a música dele. Eu amo. Que é assim... Eu não sei direito, mas é. Chama Movie, Tom Mish. Nossa, a música é linda. Galera, esse foi o Sofá da Tajima. Hoje, minha convidada, meu sempre surpreendente, Carol Navarro, uma nova amiga pra mim. Sigam ela nas redes sociais. Me sigam também. Se inscrevam no canal da Tajima. Carol, foi sensacional o papo. Muito obrigada. Eu queria ficar aqui a tarde toda com você, trocando ideias, descobrindo mais. A gente pode ver de novo no próximo mês. A gente vai fazer uma parte 2. E, galera, que tá aí do outro lado, não esqueça, o TDT tá chegando aí de 4 a 9 aqui na Tajima. Vai ser sensacional. Fiquem ligados nas programações. E é isso aí, filhos da pauta. Nos vemos no próximo. Valeu, Carol. Valeu, tchau.